Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com a novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Parece que é a caverna. Nada bem, nada bem. Figue palaço. Tá, tá. Valeu. Pode avançar fundo, cara. Mano. Coringa se falta CT já, viu guys? Não, não. Não, não. Tá repicando. Tá repicando. Sabe que ele de P250 é só tapa? Nossa, bomba gigu... Nossa, bomba gigu. Nossa, cara... Nossa, saiu uma spec de 18 horas? Nem lembrei, velho. Nossa, que isso? Ele errou? Mano, que isso? Ele deu HS ainda no Dupree, velho. Para com isso, é muito simples, eles só tem 10 Majors. Nossa. Boa. Liga, liga. Liga. Ah, liga e bomba, liga e bomba, liga e bomba, liga e bomba. Miado. Boa aí, amigo. Cara, matou os 5, velho. Como faz para apostar? Agora não, velho. Agora... Olha o Dupree. Olha o X-Nixon. Nossa. Nossa. Ele beita e ele mata. E ainda ele ficou vivo, olha lá. Acompanha de Brasília. Elias, a turma, peruvina astraliza Brasília. Olha lá. Leve. Olha lá. Um anjo. F. 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 Fободi Ledinghouses MCS que ocorre eu também. Deu tempo. Nossa, cara. Ele devia estar com a expectativa que ele ia fazer a play da vida. Olha, calma. Vai entrando. O round vai ficando bom. É só o Nivera. Planta, cara. Nossa. Ele quer o round. Ele não quis só plantar, não. Ele eliminou um cara. O que faz? Olha aí, ó. O quê? Você está se queimando, cara? Olha. Nossa, você viu? Nossa, velho. Pode clipar aí. Uma bruxaria nova, velho. Que i... O que aconteceu no Fallen? F? Por que é F? Ah, terceira pessoa é o Fallen? É, tem qual o amor? Eu posso comer? Eu nem conheço ele. Eu posso comer? Quando você quiser assim, de vez em quando? Sem compromisso? Não, de compromisso nenhum. Só vou botar no botico ali e sair fora. Ah, tá. Tudo bem. Tudo bem? Os olhos no meu coração não sentem? Não. Não. Não tem essa, não. Se você pensa assim, a gente vai ter que terminar, então. Não, não pensando assim nessa situação, né? Porque eu vou pensar o quê? Não, mas você sabe. Você sabe que vai... Olha só. Você sabe? Outra coisa. Outra coisa. Sinceridade. Você sabe? Calma. Calma aí, ó. Calma aí. Eu falei o quê? Ó, respeito, companheirismo e sinceridade. Estou sendo sincero com você. Eu vou com o meu Fallen. Tem problema? A gente pode continuar junto? Eu preciso de uns minutos pra entender isso. Não, no seu tempo. Não, no seu tempo. Vai devagarzinho que é pra nem suar. Vai tranquila, tá? Mas a gente vai ter que ter isso aí. Tá. É, fica tranquilo também, tá? Nada de mais. Você amar, sim, amar, amar, amar. Primeiro, primeiro que ele geme pra dentro, tá ligado? Aqui, porque a denúncia é pesada, eu queria aqui, ó, graças a pessoas como o Menorzinho, Menorzinho XD, por essas pessoas que eu não acredito no chat. Eu não lembro pra quem eu apostei. Eu sei que depois, não importa quem ganhar, ele vai mandar uma mensagem assim. Gal, apostei no time que ganhou e meus Galpoints não vieram. Você tem que arrumar esse sistema aí, tá ligado? E eu tenho certeza que é várias, várias, tá ligado, velho? Que o cara tem vários, velho. Que o cara não sabe nem quem ele apostou. E aí, na dúvida, é óbvio que ele vai falar que ele apostou no que ganhou. Não, não dá pra taxar. Se for taxar por burrice, vai sobrar quem nessa live? Não dá, velho. E aí, eu vou sair. Tá bom, cara. É isso aí. Eu vou atingir. Eu vou atingir. É isso aí, mano. E aí Vou pegar a fresqueira agora Tomei do Cimento 3, 3, 3, 3 Mais um Mais um Mais um O cara apareceu Quem? Não deixou o cara entrar dentro da default Ai caralho mano Valeu, valeu Tava com 10 de vida